E dividem o ídolo, o Lidioca, vamos lá, Caísa, depois eu vou... Bola dominada na frente pela Juliana, saiu cara a cara, momento de perigo, bateu para o gol e abriu o placar. Na década de 90, participou do acesso do time à Série A em 2009 e olha o Botafogo chegando! Gol! Lá vem o Carol Lins, tá boa de novo com o jogo, tá na área, tentou o drible, sobrou, o Botafogo vai chegar para o segundo. Pé esquerdo! Pé esquerdo! Gol! Lá atrás, bota a bola de novo na área, vai chegando para a Mando, chute cruzado, vai soltando Juliana, deu onda! A Val, tá falando que tá torcendo pelo Botafogo, daqui a pouco mais participações. Aí a Juliana, cortou Juliana, levantou para a Brenda, a Brenda desviou! Gol! Siliando aqui. Olha a correria da Juliana, pintou a chance Juliana, tá na área, preparou, arrumou, bateu, cruzou e... Gol! Karen, consegue enfiar, da bola sobrou para a Juliana, vai sair cara a cara, Juliana tirou da goleira e agora, penalti! Amo muito todos... Opa! E chapéu! Olha o roubo de bola, a Kellen passou pela marcação, sobrou Juliana, tirou, cortou bonito, bateu para o gol! E... Tchau 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 Tchau